Então, prefeito, estamos realmente muito contentes neste dia de hoje de vir aqui falar o nome da nossa patrona da feira, porque sim, ela será uma mulher, dizer da nossa imensa alegria que do dia 6 ao dia 9 de novembro irá acontecer a Feira do Livro de Lagoa Vermelha, com a temática um ano cheio de histórias, da qual a nossa patrona foi definida através de uma reunião no início do ano letivo, que eu pedi sugestões para todas as diretoras das escolas, que elas deveriam trazer sugestões. Então, nas primeiras reuniões que elas tiveram com o seu quadro, elas nos sugeriram vários nomes. Dentre elas, surgiu o nome da nossa patrona. Nossa patrona, que ela escreveu sua primeira obra aos 25 anos, Hoje, ela tem mais de 27 obras, é uma mulher gaúcha e o nome dela é Letícia Wierschowski. Ela, que é escritora, consagrada romancista, e ela escreveu o livro A Casa das Sete Mulheres, no qual foi exibido em mais de 30 países, traduzido para vários idiomas, né? E A Casa da Mulher, que foi adaptado para uma série de televisão, que passou na Rede Globo. E, com certeza, agora em 2018, ela lançou mais um livro, em parceria com o Nelson Sirotsky, que o nome deste livro é O Oitavo Dia. E, dentre eles, em 2005, ela começou a escrever também a literatura infantil. É muito importante salientar que ela é uma pessoa muito conhecida no meio, ela mora, ela reside em Porto Alegre, e, prontamente, quando nós fizemos o convite, ela sinalizou de forma positiva e muito contente por poder vir a somar conosco aqui na Feira do Livro. Eu tenho algumas citações de grandes escritores que falam desta grande escritora. Por exemplo, Moacir Esclia falou, Letícia faz parte de uma nova geração de escritoras brasileiras que dá o seu recado com competência, coragem e emoção. A revista Época lançou o seguinte, lembra Raquel de Queiroz em seus anos sentimentais e dá um toque feminino à literatura gauchesca. Até porque ela, na verdade, ela reinventou de uma forma mais romântica e com uma visão feminina no livro A Casa das Sete Mulheres, A Revolução Farroupilha. Luiz Fernando Verisco fala, A Casa das Sete Mulheres é um romance histórico, daqueles em que o fascínio da história, nossa sempre reavaliável revolução de estimação. É contemplado pela arte também irresistível do romance bem construído. Então, esta é a nossa patrona da feira de 2019, ela estará se somando a grandes nomes, e tenho a certeza que será um grande evento, e tenho a certeza de termos decidido isso junto, com toda a equipe de diretores, e quando coloquei este nome para o prefeito, ele se finalizou de forma positiva, porque sim, é um dos eventos que ele tem grande preocupação, que a gente leve cultura e literatura para os nossos alunos da rede municipal, rede estadual em particular, porque é um evento em que todos participam. Então, meu muito obrigado pelo sempre apoio do nosso prefeito e a preocupação que ele tem pela educação e pelas nossas crianças e adolescentes da rede municipal.